E aí, povo vim cabuloso! Aqui quem fala é o Enguso. 10 novidades que nós vamos ter na próxima temporada. Esse vídeo é um vídeo de lista onde a gente pegou todas as coisas que saíram de importante. Vou pedir pra você deixar o seu like. Porque tá saindo muita coisa da nova temporada e todo dia agora, 2 horas da tarde, a gente tem um teaser saindo. E nesse segundo teaser a Epic postou Hades, onde a gente consegue ver ele segurando uma cobra, mano. Uma espécie de gancho, sei lá. Com certeza, por ser tão grande, eu acho que não deve ser uma picareta do Hades, tá ligado? Isso aí deve ser uma espécie de arpé ou gancho que a gente vai usar na temporada. E pode ser um item mítico ou um item dos deuses, sei lá. Na minha opinião, que nem o raio do Zeus, mano, isso aí tudo vai ser item mítico, tá ligado? Mas eu gostei bastante desse segundo teaser também. E nesse teaser de Zeus, mano, a gente sabe que ele vai estar no passe de batalha. Então se você for comprar ele, você apoia o código Dengoso, beleza? Passe novo chegando, me dá essa moral aí, por favor. Mas bom, olhando esse teaser a gente consegue ver que a gente tem Zeus e na mão dele tem uma espécie de item, né? Que seria o raio dele. Aí nisso, a gente tem duas opções. Será que isso seria um item mítico ou será que isso seria a picareta dele? Na minha opinião, mano, não faz sentido a gente ter Zeus e o raio dele e não ser um item mítico. O raio de Zeus seria muito legal se ele fosse mítico e existem várias formas que ele pode chegar no Fortnite. A forma número 1, mano, seria ele funcionar que nem o poder do Homem de Ferro, que eu acho que é legal. E a forma número 2 seria ele funcionar bem no estilo que a gente tinha aquele bumerangue. O bumerangue, literalmente, ele estaria chegando de volta, só que dessa vez só ia ter um no mapa e seria o item de Zeus. Só que aí que tá, eu não acredito que vai ser só isso que a gente vai ter na temporada 2, não vai ser só o item de Zeus, tá ligado? Como saiu, a gente tem mais ou menos 8 constelações que estavam na caixa de Pandora. A caixa de Pandora aqui já foi aberta, a gente tava até em live. A gente abriu em live e a virada de temporada na madrugada, só pra te avisar, vai ter live no canal também. Eu conto muito com a sua presença, porque é muito trabalho, mano, pra gente poder fazer essa live. A gente vai ver todos os vazamentos e vai ser super legal ter a sua presença, beleza? Mas bom, a gente tem as botas do Pináculo há muito tempo atrás, que eram botas bem legais. Na caixa de Pandora, a gente tinha várias constelações, cada uma indica um deus grego. Até usaram no teaser a constelação do raio pra poder mostrar o Zeus. Só que aí que tá, a gente tem 8 constelações, um passo de batalha normalmente. Tem mais ou menos umas 5 a 6 skins e tem a skin secreta. Então tem alguma skin ou outra que vai tá sobrando, sabe? Muito provavelmente ela vai tá chegando depois na loja de itens. Mas falando nos deuses, a gente pode ter o Tridente do Poseidon, que traria um poder bem legal, mano. Talvez seria melhor do que ser uma picareta só. E falando em Hermes, que representa uma dessas constelações. Ele é o deus da viagem, por aí vai. E eu acredito, mano, boto minha mão no fogo. A Epic não pode ter dado esse mole. Lembra da bota do Pináculo? Essa daqui mesmo. Quando você jogava, ela era horrível. Mas seria muito legal se eles usassem as botas com asa do Hércules. E fizessem de uma maneira que ficasse boa. Você fazer uma espécie de dash. Seria um item muito legal de rotação. E aí que tá, ele seria mítico. Ou até mesmo pode ser lendário, sei lá. Nem tá sendo esse item dos Tartarugazinja lá do gancho. Que é do vilão dos Tartarugazinja, mano. Destruidor. Ele é um item de parceria, mano, com o tema da temporada. E no caso, a bota do Hermes seria no mesmo estilo. Só que ao invés de você grudar com o gancho, você ia dar um dash pra frente ou pra cima. Bem no estilo que são os itens do Tartarugazinja, sabe? Fazer um, sei lá, um boostzão, sabe? Uma katana da vida. E eu acho que seria super legal a Epic, se não fizer isso, mano. Vai tá dando muito mole. E sério, esse item mítico do Hermes, ele tem de tudo pra ser um dos meus favoritos. E ele realmente existir. Lembrando que a gente tem vários deuses. E Hades, por exemplo, ele tem o elmo dele que dá invisibilidade. Nessa temporada, a gente tem o item do Solid Snake que vai te dar invisibilidade. E eu acredito que o do Hades deve ser um pouco parecido. Só que eu espero que funcione um pouco melhor também. Porque o do Solid Snake, mano, é completamente inútil. Na minha opinião, tá faltando a Epic Games colocar alguns itens muito poderosos. E eu acredito que como são itens de deuses, eles têm que ser realmente apelões, entendeu? Porque na minha cabeça não faz sentido um lança-granada de onda de choque do Miausculo da temporada 3. Ele ser muito mais apelão do que, sei lá, o raio de Zeus. Tendo em vista que Zeus é um deus e o Miausculo é um personagem normal do Fortnite. A gente ainda não sabe quais vão ser os itens míticos da temporada. Mas eu tô torcendo pra o Zeus tá segurando o raio dele e ser um item. Porque se for uma picareta, vai ser bem complicado. Número 2. Skins dos deuses. A gente tem as concepts vazadas, onde a gente encontra várias skins de vários deuses. Só que no caso, Poseidon, por exemplo, a gente não sabe como ele vai ser. Tem muita gente zoando, falando que ele vai ser um peixoto com tridente. Até porque lá em Ruínas das Bobinas, a gente tem vários peixotos com tridente. Isso poderia mesmo indicar que são estátuas do Poseidon. Mas eu, mano, tô rezando pra que não seja isso. Só que detalhe é, eu acredito que, mano, deve ser. Na foto do Zeus, a gente consegue ver que muita gente reclamou. Porque a gente tem o Zeus ali com granadas no cinto dele. A skin dele tá bem Fortnitezona, tá ligado? E pelo visto, ele vai estar no passe de batalha. Isso daí é meio óbvio. Só que aqui tem aquela pergunta. Será que ele vai ser nível 1, porque ele apareceu primeiro? Ou ele vai ser nível 100? Tendo em vista que Zeus, ele é o mais forte de todos os deuses, né? Então seria muito legal se ele fosse nível 100. Mas eu acredito que ele vai ter outros estilos também. Sei lá, tá meio estranha essa skin aí ainda. A Athena, no caso, ela já foi revelada, né? A gente sabe que ela vai ser uma skin que a gente vai ter variedade de ranking. Então, por isso, na minha opinião, talvez, ela não seja uma skin que esteja nem em loja nem passe. A gente só, sei lá, receba ela. Se você jogar ranking, por aí vai. Isso que vai ser super legal, na minha opinião. Porque ela é uma skin diferente e ela é uma skin muito bonita também. E falando nas skins dos deuses, a gente tem não só a Athena, como a gente também vai ter a Afrodite. Que é a deusa da beleza. E provavelmente, mano, tô torcendo pra que eles façam uma skin super legal. Que seja bem tryhard pra Afrodite, que a galera gosta de jogar campeonato com o Afrodite, tá ligado? Eles têm chance de fazer algo bem legal que os jogadores mais pro-players vão querer jogar. E como ela vai ser de passe de batalha, ela vai ficar meio que rara, tá ligado? Porque depois de um tempo, ela nunca mais vai voltar, entendeu? Mas como o Zeus, ele foi fortnightificado, né? Pra ter granadas ali no cinto dele. Eu acredito que o Peixoto lá, musculoso, né? Ele realmente pode ser o Peixoto Poseidon. Vai ter fortnightificado muito o Poseidon. E isso não é errado. Mas realmente, eles podem fazer isso. Como a gente não tem nenhum concept de como seria a skin do Poseidon, às vezes eles colocam até ele como uma skin secreta do passe. E no número 3, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Número 3. Novos locais. No pôster que saiu, a gente consegue ver que o Olimpo tá lá de fundo. O Olimpo é onde ficam os deuses, né? Seria super interessante, mano, se o Poseidon, ele fosse uma skin do passe, ser a skin secreta. Porque, vamos dar um exemplo do Solid Snake. Demorou alguns dias pra ele chegar. Poderia chegar algo dentro do mapa, mano, que teria o Solid Snake. No caso do Poseidon, na minha opinião, a gente poderia ter algo muito legal. Seria o Poseidon como skin secreta. E quando ele chegar, teria também a chegada de Atlântida. Porque, eu não sei se você sabe, mas Atlântida, ela era considerada um território pertencente ao Poseidon. Então, seria super, mas super legal se, sei lá, atualizou. A gente tem Atlântida chegando no jogo numa terça-feira e quinta-feira é liberada a skin do Poseidon. A Epic pode muito fazer isso, que nem foi na temporada que teve Stark. Que simplesmente foram lá e jogaram Stark, mano, no meio do mapa. E é isso, mano. Então, eu acredito que a gente poderia ter um Olimpo. A gente poderia ter Atlântida. E como a gente também vai ter Hades, a gente poderia ter o Reino de Hades. Seriam três novos locais do mapa. E seriam locais super interessantes aonde ficariam os deuses. No caso, Atlântida ficaria Poseidon. O Reino de Hades ficaria Hades. E no Olimpo, a gente poderia ter o próprio Zeus. Número quatro. Parcerias da temporada. Já foi confirmado que a gente vai ter Avatar, a lenda de Aang, chegando nessa próxima temporada como mini-pass. Ele vai estar acontecendo no meio da temporada. E a gente provavelmente vai ter a skin do Aang, o Soka e a Katara. Talvez até o Príncipe Zuko lá, mano. Que seria de fogo. Seria bem legal. Mas como vai ser um mini-evento, a gente vai ter itens míticos. Que nem eu já disse aqui, mano. Vai ter item de cada elemento do Avatar. Só que na versão mítica. Seria super legal se isso acontecesse, principalmente pelas rotações. Ou a gente ter poderes. É porque tem de tudo pra fazer uma temporada cheia de poder. Que seria super interessante, na minha opinião. Mas não é só essa parceria que a gente tem. Foi confirmado que a gente vai ter uma parceria de anime de novo. E vai ser a volta de Jujutsu Kaisen. No caso, as skins que a gente pode ter. É de Yuta, Nanami, Maki, Toji, Hakari, Mahito, Sukuna. Geto, Aoi Todo, Shouzo. Até porque a gente tem os quatro principais protagonistas que já chegaram. E às vezes podem chegar os quatro vilões deles. Ou até mesmo outros quatro personagens, sabe? Na época que Jujutsu Kaisen chegou no Fortnite. A gente tinha itens míticos. Provavelmente se for uma parceria muito boa. Às vezes a gente vai ter a volta de itens míticos também. Mas tipo, não é confirmado. Até porque a gente toda semana ia ter item mítico novo. Ia ser bem legal, tá? Mas não é só ele que vai chegar nessa temporada, tá? Não tem como a gente ter uma temporada de mitologia grega e não ter Percy Jackson. Eu já falei isso 500 vezes. Se Percy Jackson não chegar, mano, a Epic vai ter dado mole danado. Às vezes ele pode ser até, sei lá, a skin secreta do passe no lugar de Poseidon, sabe? A Disney investiu bilhões na Epic. E não ter algo da Disney assim, que nem a Percy Jackson teve essa série recentemente, é muito louco, tá ligado? Muito louco de se pensar de verdade. A única coisa que implica um pouquinho são que a gente tem armas no jogo e seriam crianças usando armas, né? Mas, sei lá, podemos ter de tudo, na minha opinião. Mas um que ainda não é confirmado e muita gente quer saber é a volta do Machado Leviathan, né? A volta de Kratos. Ele tá desde 2021 sem aparecer no Fortnite. E em uma pesquisa recente, a Epic Games perguntou o que a galera achava do Kratos do jogo God of War de 2005. O primeiro jogo da franquia, onde a gente está na mitologia grega e a gente controla o Kratos. Óbvio, né? A gente sempre controla o Kratos. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem o Kratos da mitologia nórdica, que é o do jogo Ragnarok. E a gente tem o Kratos da mitologia grega, que no caso seria o do God of War 1, 2 e 3. Então, provavelmente de duas uma. Ou a gente teria um novo estilo pro Kratos, que seria bem legal. Ou a gente vai ter uma nova skin do Kratos. Se a nova skin do Kratos chegar, pode ser bem no estilo que a gente teve com a Viúva Negra. A Viúva Negra teve a primeira skin dela lá, que era a dos Vingadores. Depois, quando lançou o filme dela, ela teve aquela skin com a roupa branca. No caso, a picareta dela nunca mais voltou. E às vezes eles vão fazer isso com o Kratos pra não voltar mais a picareta. Já que o Machado Leviathan, ele usa na mitologia nórdica. E no caso, se fosse na mitologia grega, ele usaria as lâminas do caos. Na minha cabeça, isso aí faz super sentido. Além disso, essa skin meio que teria dois estilos. O estilo remasterizado, que seria de agora, digamos assim. E o estilo mais antigo, que nem era lá em 2005. Um exemplo é a Lara Croft. A Lara Croft, ela tem o estilo dela verde ali. Mas ela também tem o estilo humano, que nem era quando lançou o jogo dela. Isso pode realmente acontecer com o Kratos e a época que tem chance de fazer isso. Então, vale super a pena, na minha opinião. E se esses itens todos chegarem na loja de itens, mano, não esquece e apoia o código Dengoso, beleza? Obrigado. Número 5. O retorno da lore do jogo. A gente provavelmente, com essa nova temporada, vai ter a volta da lore do game. Nessa temporada atual, a gente teve a busca pelo embananado. Que simplesmente foi respondida por conta de, sei lá, uma tela de carregamento. Nessa tela, a gente vê o Jonas encontrando o embananado. Acabou a lore do game, mano. Simplesmente acabou. Na minha cabeça, isso não faz sentido ter sido assim. A Epic teve bastante tempo, a gente teve muito tempo, que teve umas férias da Epic. E eles poderiam ter aprofundado nisso daí. E não tem nem como falar que eles não queriam aprofundar. Tanto que a gente teve vários locais em São Paulo, com a galera procurando e embananado. E ele foi achado. A gente não tem confirmado quem teria raptado o embananado. Mas a gente tem essa organização que tá nessa temporada. E também o iate do Midas. Que provavelmente a gente vai ter essa volta do Midas, tá ligado? Que é super importante. Principalmente pra lore do jogo. Acredito que, na minha opinião, a história em si, a gente talvez tenha que retratar. Pra poder fechar a caixa de Pandora. Ou dar algum jeito. Porque alguns males estão espalhados pela ilha. Pra você ter ideia, mano. A caixa de Pandora, galera, no no build, tava conseguindo construir, mano. Ela já é louca, já, né? Mas agora os deuses vão chegar e eles vão ter que ter uma lore por trás do jogo. Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem legal de ser contado. Até porque terá uma mitologia grega toda por trás da temporada. Eu não sei se Avatar, a lenda de Aang. Ou até mesmo o Jujutsu Kaisen. Teria um pouco a ver com a temporada. Mas eu confio na Epic e tem de tudo pra essa Season ser uma das mais divertidas de jogar. De ter uma lore e por aí vai. Porque a gente tem muita coisa nova, mano. 6. Nova movimentação de correr na parede. Já faz um tempo que a gente tinha visto que a gente teria novas movimentações. E uma delas você conseguiria correr pela parede. Nesse novo capítulo a gente teve a adição de trens. Teve também aquela parada de você conseguir escalar a parede. No caso, na construção, sabe? Dá pra você ir de toquinho em toquinho escalando pra caramba. E nessa Season a gente poderia ter o cara conseguindo correr por alguns segundos na parede. Às vezes isso daí seria por conta da ajuda de um poder mítico. Que no caso o poder mítico pode ser o poder mítico do Hermes. Meio que daria um boost nisso daí, tá ligado? Número 7. Novos animais. Todo mundo lembra do Climbo, né? Eu tava jogando Fortnite e eu simplesmente tive um déjà vu. Eu tô assistindo a série do Avatar, né? O último mestre do ar. Que é o Aang. Que vai tá no Fortnite nessa Season confirmada. Seria muito legal se eles pegam o modelo do Climbo ou pegam algo parecido com o Climbo. E iam, sei lá, trazer de volta, mas no estilo Avatar. No Avatar ele tem um bisão voador, que é o Apa. Olha só esse bicho, mano. Que coisa louca. Seria muito legal se esse bicho estivesse no estilo que era o Climbo. Sério, a Epic ia mandar bem demais, tá? Todo mundo sente falta do Climbo, mano. E eu não acho que ele volta, já que já faz muito tempo que ele não aparece. Já foi mostrado ele até morto. Mas o Apa, por exemplo, se ele não for a asa delta do Aang, seria muito legal ele realmente ser um bisão voador no meio do mapa. Sério, tem de tudo pra ser super legal se o Apa aparecesse. Mas não é só ele de animal que tem, não. Há muito tempo atrás o Hypex, ele tinha falado que a Epic tava desenvolvendo um Grapper que você ia poder montar em animais voadores. Como a temática da temporada, a gente também vai ter a questão de Grécia, né? Muita gente tá falando que seria muito legal poder montar em um Pegasus. É um cavalo de aso. Tem nem cavalo no jogo, agora vai ter cavalo de asa, tá ligado? Mas se a Epic adicionasse, mano, eu juro pra vocês, seria bem interessante, tá? A gente tem também o Grifo da mitologia grega, que é outro animal voador, mano. E aí não seria que nem um cavalo, né? Mas seria legal se ele chegasse também. Além disso, já foi confirmado que a gente vai ter novos Attachments pras armas. Antigamente a gente tinha os Perks, que eles eram funcionais, mas não eram tão legais. Agora você vai poder meio que escolher eles. Você vai ter balas de fogo, modificador da taxa de disparo, aumento de dano no HS, restaurar o fôlego ou acertar, modo rajada, chance de não consumir munição, mais capacidade de munição, freio de boca e mais distância dos tiros com mais dano. São algumas das modificações que estão confirmadas pra gente poder ter nessa próxima temporada. Sério, vai ser bem legal isso daí, mano. 9. Chegada do chat de aproximação. A Epic marcou pra daqui a alguns dias a gente ter uma palestra da UFM, onde a gente vai ter coisas novas. E no calendário deles, eles colocaram lá que a gente vai ter chat de aproximação, mano, chegando no modo criativo. Mais ou menos entre o mês de abril e junho, que seria a segunda parte ali de 2024. A chegada do chat de aproximação, mano, muda muita coisa no criativo, tá? Tem de tudo pra ser algo realmente bem bacana. Eu quero saber a sua opinião. E não vai falar palavrão na hora do chat de aproximação ativado, não. Não, não vai passar essa vergonha. 10. Novos modos por tempo limitado. Já tá confirmado que a gente vai ter um novo modo que vai trazer o Midas de volta, que é o Midas do Chão é Lava. Mas existem vários modos, mano, que podem aparecer que seriam super legais no jogo. No caso, o que eu falo é que seriam, sei lá, modos por tempo limitado, estilo esse Chão é Lava, só que diferentes. O Chão é Lava já é muito legal, até porque vai acontecer no meio do Battle Royale. Mas a gente tem vários, mas vários modos do Fortnite que seriam legais se voltassem também. Mas me diz aí, essa temporada tem de tudo pra ser uma das melhores, qual a sua nota de hype? Lembrando que a gente vai estar em live, mas aí tem 10 coisas que a gente quer nessa próxima temporada.